Por isso que na nossa interpretação, os programas sociais não são mais do que a aplicação na política pública de uma digestão moral da pobreza, induzida por uma concepção católica de caridade, não da economia política. Destinada a deixar os pobres pobres. Destinada a não emancipar os trabalhadores. Destinada a não politizar. Não porque uma política social para os pobres não deva politizar. Vou dar um exemplo aqui da Venezuela. Lá na Venezuela, todo o programa social, todo, conduzido pelo comandante Hugo Chávez, eram programas de politização e organização do povo. Todo o programa. Por que Hugo Chávez é aqui odiado? E na última eleição vão transformar esse país numa Venezuela. Lembra? Lá pra Venezuela? Por que que tinha esse antibolivarianismo aqui? Muito claro. Por que que eu me declaro bolivariano sempre? Por quê? Porque se você não for bolivariano, tu vai ter que ser monroísta. James Monroe. Aquele que em 1823 deu um brado lá nos Estados Unidos. América para os americanos. Ah, tu não quer ser bolivariano? O que que vai ter restar? América para os americanos, seu bocó. É! As pessoas querem ser moderninha e não querem ser bolivariano. Ah, não quer ser bolivariano? Quer ser o quê? Bacurão? 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 Bacurão?